O ritmo de contágio do coronavírus no Brasil é o maior desde maio, segundo o Imperial Coolidge de Londres, no Reino Unido. A atualização foi divulgada hoje. De acordo com o relatório, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130 pessoas. Essa proporção de contágio só esteve tão alta na semana de 17 de maio. Ontem, pesquisadores brasileiros divulgaram nota afirmando que, baseado em dados da pandemia, o país já vive o início de uma segunda onda de contágio de Covid-19. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.